E aí, galera do canal, beleza? Olha aqui de novo com mais um vídeo na área. E nesse vídeo, cara, eu vou fazer aí o que muita gente vem me pedindo. O quê? O híbrido Raja Estrega. Ah, bicho, eu tinha travado ali. Quase não lembrava o nome do bicho. Deixa eu... Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, tal. Beleza, vamos lá. Tem aqui um Wicked Estrega. Já tá nível 40. Tenho aqui também o meu... Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Raja Sauro, que também já está nível 40. Então, vamos fundir? Vamos. Uou, de primeira, moleque. Tem que ser direto ao assunto assim, rapaz. Boa, boa, Nubi. Deixa eu colocar ele aqui. Raja Estrega agora está disponível... Pera aí, pera aí. Raja Estrega agora está disponível para compra dentro do mercado de dinossauros. Beleza. Pera aí que a gente vai lá ver o preço na Google Play. Na Google Play não, na lojinha. Agora, antes dessa onda aí, vamos ver aqui esse evento. Cara, o que se esconde sob merda disso? Dois carnívoros e uma fib... Hum, legal, mano. Vamos lá? Vamos lutar? Bora. Vou levar aqui na frente... Escafugnato. Aí depois vem aqui... Prestosuco e... Kulasharas. Será que dá conta? Hum... Deixa eu ver se dá conta. Velho, dá conta. Vamos lá, né? Não vamos pensar, vamos agir. Tá na hora do pau. Hum, vou começar aqui. Deixa eu ver. Bloqueando, salvando. Vou bloquear. Vou salvar. Beleza, vou salvar aqui. Vou ver se ele vai me matar. Não matou. Beleza, agora ele mata. Matou. Beleza, ele tá puro. Eu tô com... Três. Ele não me mata com dois. Ou mata? Não. Indomínios não mata, não. Espero que não, né? Vamos lá. Uma, duas, três. Tchauzinho, moleque. Pau! Prietrodome. Já era. Indomínios... Indomínios não me mata. Beleza? Tá massa agora. Vai, Indomínios. Vai, Indomínios. Trocou. Vixe, rapaz. Ufa, não. Atacou. Beleza. É, cara. Eu vou trocar aqui pro... Kulasharas. E vou... Salvar. Boa! Ele tá com quatro. Manda quatro, docinho. Ha! Boa! Mandou quatro. Tá vulnerável. Já era, moleque. Hum, vai levar aqui três paus. Um, uma, duas, três. Mata. Indomínios vai ter quatro pontos. Indomínios só me mata com três. Então vai duas defesas e um save. Tchauzinho. Pau! Tchau aí, ó. Ospsaras. E agora, Indomínios vai fazer o quê? Nada. Vixe, cara. Agora que o que pô, hein? Vou arriscar, mano. Vou arriscar. Vamos ver. Boa! Toma, safada. Labada na rachada. E... Estágio um finish. Vamos ao próximo estágio agora, mano. Vamos ver no que é que vai dar, hein? Vamos ao próximo estágio aqui. Nossa, caraca, moleque. Três anfíbios. Gostei, gostei. Amei, moleque. Oxente. Três anfíbios. Vamos botar aqui... Esse aqui basta para começar. Aí depois vem aqui... P... 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 Pterodactylos. Cadê o Pterodactyl? Pterodactylos e... Pterodactylos, true, moleque. Vamos lá, rapaz. Estágio dois. Para desbloquear. Eu leio o player. O dom. Vamos começar aqui. Deixa eu ver. Não vou dar chances a ele. Vou começar bloqueando. Beleza? Hum... Ainda bem que eu fiz isso, hein, mano? Comecei bloqueando. Ele atacou com tudo. Beleza? Na próxima ele tem dois. Então eu vou mandar... Duas defesas aqui. Mandou um só. Será que ele bloqueou? Será que ele salvou? Não sei, então. É, ele bloqueou. Está com três pontos. Manda três, docinho. Três, 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 três. Três! Boa, garoto! Até parece que eu estou jogando no time de lá, caralho. Faz tudo o que eu mando. Faz tudo o que eu peço. Na próxima ele terá quatro pontos. Uma, duas, mata. Caraca, mano. Sete mil de dano. Eita, aí sim, hein. Na próxima... É, como é? Pera aí. O próximo me mata com três. Então boto aqui duas. E salvo três. Tchau, moleque! Pim! Menos um. Osh Tapsaros. Viu quarenta. Caraca, mano. Muito forte, hein. E agora, filhinho? Mandou quatro, rapaz. Eita, que audácia. Mandou quatro pontos. Eu ataco com dois. É, salvo três. E bloqueou dois. Pra ver aí o que que dá contra esse Gorgosuko. Eita, aí sim, mano. O Gorgosuko tá com quatro pontos. Mandou três. Acertou um. Nossa, velho! E agora vem o Pterodáustro. Bico de... Bacia, não. Bico de... Deem um nome pra ele aí nos comentários. Bico de... Pterodáustro. Que bico feio, mano. Isso é louco. Dá um nome pra esse bico desse bicho aí. Comenta aí. O mais criativo eu... Falo no próximo vídeo, rapaz. Então, comentem. Pterodáustro. Bico de... Não sei. Comenta aí. Bora. É nóis. E mais um estágio finalizado aí agora. Vamos pro próximo. Vamos ver aí agora. O que eu ganho nesse pacote. Além do Lil Pleurodon. É Lil Pleuro... Como é o nome do bicho? É... Lil... Lil Pleurodon. Tchê. Mas eu não gosto desse don't. Desse on't. Então, desse... Na verdade, eu não gosto desse ti. Então, é pra mim... Lil Pleurodon. Beleza? Estágio três. Eita, aí sim, mamãe. Hum... Vou levar aqui. Deixa eu ver. Dois anfíbios, né? Então, vai aqui agora um Osteopsaurus. Não. Pra começar, vai um... Mastodonsauro. Ele vai trocar pro anfíbio. Vem aqui, meu... Tropeogopteros. E... Agora vem um... Poderoso... Colacharos. Colassauro? Não, não, não. Colassauro, não. Colassauro. É isso aí. Bora. Vamos lá, rapaz. Ele não mata com dois, beleza? Vou salvar. Quer dizer, eu acho... Não, não mata não. Mata nada. Nem com um. Então, tá massa. Hum... Que audácia, mano. É, deixa eu ver. Ele tá com dois pontos. Hum... Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ele atacar com tudo. Então, eu vou... Então, eu vou... Pim! Quer dizer... Não. Que merda, mano. Nossa, velho. É sacanagem, mano. Na moral. É brincadeira, velho. Dei mole. Ele tá com uma defesa. Um, dois, três, quatro. Oh, que vacilo. É, sacanagem, velho. Ele não bloqueou. Ele salvou. Então, a chance de eu ir pro saco aqui são grandes, beleza? Tá com quatro pontos. Mata com dois. Vai mandar três. Hum... Lascou, velho. Agora eu vou jogar o jogo dele, né? Será que ele bloqueou? Não, ele não bloqueou. Ou bloqueou, não sei. Porém, tem um macetezinho aí que faz eu dar um jeito nisso. Eu vou fazer de conta que ele não bloqueou, beleza? Quer dizer, eu vou fazer de conta que ele... É, não bloqueou. Uma, duas, já mata. Na próxima ele terá cinco. Ele me mata com... Três ataques. Então, eu vou bloquear. Boa, garoto! Agora é torcer pra ele atacar. Ataca, Dulcinho. Ataca. Boa, garoto! Eu sou feta! Toma pau, rapaz. Leva pau, leva pau pra casa. Toma! Estagem três. Finish. Vamos ver aí agora o que que vem no meu pacote, mano. Caraca, moleque. Essa foi tença, velho. Isso é louco, tio. Eita, ali o Pleurodon e... Eita, ali o Pleurodon e... Uou, cem, quinhentos... E o meu, ali o Pleurodon, rapaz. É o que eu queria, o resto não importa. Prontinho, ali o Pleurodon finalizado e agora vamos voltar ao nosso Rajastega. Rajastega, vamos alimentar aqui. Nossa, mano. Muito paloso, hein, mano? Isso é louco, tio. Vamos comer, vamos comer, comer, comer. Comer, comer. Comer, comer para poder crescer. Olha só, rapaz. No nível 10 aí, mil trezentos e sessenta e cinco de HP. Quatrocentos e setenta e dois de dano, moleque. Muito bom, hein? Deixa eu ver qual é o precião da criança aqui pra vocês verem. Hum, muito caro. É, olha aí no nível quarenta. Não, no nível quarenta ele tem cinco mil e quarenta e quatro de dano. Não. Cinco mil e quarenta e quatro de HP. Tô viajando. E tem mil setecentos e quarenta e dois de dano, beleza? Bom, em breve aí, se eu ver que tem muitos comentários pedindo, eu posso evoluir ele aí, beleza? Então, se você quiser que eu evolua o Rajastega, comenta aí. Evolui, 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 seu vagabundo. Evolui, seu safado, seu pilantra. Você enrolou, você disse que ia fazer Rajastega e nem evoluiu. Então, quem quiser que eu evolua ele aí, é só comentar, beleza? Então, agora vamos inaugurar o bichinho, claro. Não dá pra fazer um bichinho assim sem inaugurar, mano. Você é louco, tio. Nossa, velho, Indominus Rex com dois mil, caraca, velho. Nossa, não dá pra inaugurar aqui, não existe isso. Vamos na arena lá, hein, rapaz? Não dá pra inaugurar o Rajastega ali, é... Perdi pau, não dá. Não dá, simplesmente não dá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos inaugurar aqui, rapaz. Tô parecendo um descorranhado. Lá ele. Galera, blam, 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 travando. Cadê? Rajastega tá lá pra cima, mano. Cadê o Rajastega? Ah, tá aqui. É, vou levar aqui... Sushimimo, blam, 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 blam. E vou levar aqui um Pterossauro forte no meio. Vou levar... Levo isso aqui. Pteranodon, rapaz. Deixa eu ver se eu levo o Pteranodonte mesmo. Não tem nada melhor pra levar, não? Não. Ei, ó zoada vocês aí. Ó zoada aí, tô gravando aqui, rapaz. Oxi. Pessoal aqui em casa, maior zoada. Parece que é dordo. Ferda. Zoada. Isso aí não respeita, não, hein? Tá ouvindo? Escolhendo a bação. E agora, vamos votar a luta aqui. Vou salvar. Dei um desconto aí, meus brothers. Tem que resolver o bagulho em casa assim mesmo. Quando começa o BOzão, tem que... Tá ligado, né? Isso mesmo. Hum... Ele tem um herbívoro só. Beleza, vou salvar. Ele tá com cinco. Não mandou nada. Ok, vou salvar e atacar aqui agora. Boa, garoto. Já acertou dois. Beleza. Agora só mata com um ataque de qualquer um dos meus dinossauros. Ele tá com oito. Sete, docinho. Sete. Sete, rapaz. Boa, noob. Sete points. Tá com um ponto só. Beleza. Agora tá fácil, hein, mano? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tchau, vagabundo. Pau! Tropego Apteros. Já era. Vem agora o próximo, rapaz. Paquiceratum. Não me mata com dois. Então, se ele mandar quatro, ele não mata. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Eu vou salvar quatro e atacar quatro aqui. Vou deixar aí na descrição do vídeo bug sobre moedas, bug sobre chefão, bug de dinobooks. Mas é uma coisa rara de acontecer, beleza? Pra vocês não se precipitarem. Vou deixar o link do canal do meu irmão aí na descrição do vídeo. Pra vocês assistirem aí. O moleque joga mesmo. Joga chapa quente, rapaz. Então escreve lá. Link na descrição. O canal tá crescendo pacas, moleque. Então, vai lá. Vídeo de qualidade. Beleza? Se inscreve, se inscreve. E assiste também aí os vídeos que eu vou deixar na descrição aí. Tem links. E também, tenho também o grupo do WhatsApp, velho. Tenho dois grupos no WhatsApp sobre o jogo, beleza? É, os grupos são administrados por Tony. O meu brother. Salve, Tony! Então, o número do Tony tá aí na descrição. Chama ele lá. Peça pra entrar no grupo que ele vai adicionar você, beleza? É nóis, moleque! E continuando a luta. Falta aí um Gorgosaurus. Vamos lá. Vamos ferrar ele de vez aqui agora com o Razastega. Hum, já era, moleque. Vai, Raja! Raja, mostra sua tega! Tchau, Gorgosu! Gorgosauro, na verdade. Quem quiser que eu faça o Gorgosuco, já sabe, né? Mete o deidão no like, rapaz! Que em breve aí... Tô fazendo. Comenta aí também, pra ajudar a fortalecer. E pessoal, vou pedir uma... Vou fazer um apelo a vocês. Tipo, sempre que eu posto um vídeo de novidades e tal, eu vejo que vocês assistem bastante, tá ligado? E tipo, quando eu posto um vídeo mais normal, tipo... Eu postei aí uma evolução do Pteranodonte, do nível 1 ao 40, e eu vi que não rendeu muito. Então eu peço pra vocês, de coração... Tipo, sempre que rolar um vídeo assim, com um conteúdo mais fraco, um conteúdo que não é muito de interesse... Eu peço que, ao menos, vocês visualizem o vídeo, tá ligado? Porque isso fortalece bastante. Chega lá, visualiza, dá um like. Porque isso aí vai me motivar também a trazer sempre vídeos melhores pra vocês, beleza? E é esse aí o meu apelo que eu tinha pra fazer. E tá aí o Rádio Astega criado. Podem dar uma olhadinha aí. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Se você gostou e não é inscrito, inscreva-se no canal. Dê aquele like. Comente, compartilhe. Faz o que quiser. E valeu! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!